Que coisa é essa? Que coisa é essa? Cotrinho, o que você acha que é isso daí? Olha, Zemaro, me parece uma porunga ou cabaça, né? Que quem tá vendo na TV olha e fala, ah, isso daí é um coco. Mas quando você pega na mão, você vê, não tem nada a ver com coco. Não é um coco, não é um melão. E antes de pegar na mão e sentir o peso, eu achava que era uma porunga ou uma cabaça. Mas ela que anda rasteira, né? Agora, esse aqui parece que é um produto de água, eu não sei. Me parece alguma fruta nordestina. Hoje ela tá com um dia, ó. Ainda tá verdinha, começou a escurecer. Depois, ó, se escurecer realmente que nem falaram, eu vou passar a faca. Se escurecer é porunga ou cabaça, né? É, daí vão cortar e ver se dá pra comer. Aí tem que tirar a semente e pôr água dentro. Titidoni, o que você acha que é? Bom, analisando aqui pelos meus botões, eu imaginava que fosse um abacate. Mas é muito pesado e muito grande pra ser um abacate. E o pé não era de abacate, que nem eu mostrei. Eu acho que deve ser uma abóbora do mato, uma abóbora que dá em árvores, sei lá. Pode ser isso? Um abacate ou uma abóbora selvagem? Doutor Cazella, o que o senhor acha que é isso? É... Aparentemente é um abacatão. Mas tudo o peso não deve ser. Não faz barulho nenhum. Não, parece que não tem garoço. Uma fruta do mato, uma fruta nordestina... É do Pará, falaram. Uma fruta local que, na verdade, a gente não conhece, né? Embora sirva com cabaça, quando seca e devidamente preparada, né? É do Pará, falaram.